Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Receitas do Norte Gente, é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês hoje uma receita espetacular, deliciosa Só que eu não sei que nome colocar Não sei se eu coloco rocambole de linguiça toscana ou linguiça toscana recheada Você decide, você vai deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião Em primeiro lugar, eu tenho uma quantidade, nem sei quantas tem, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, umas quatorze linguiças aqui Mas assim, as quantidades também, quem determina é vocês, tá bom? Vocês que vão determinar as quantidades do que vocês vão usar Eu tô usando essa quantidade aqui, nós vamos tirar as peles de todas elas Tá assim, ó, bem fácil de tirar, ó E vamos colocando aqui num recipiente Tá, ó, tirei uma Então, por vídeo não ficar chato, eu vou tirando todas as peles aqui, tá bom? E aí volto com vocês na sequência, tá legal? Agora que eu tirei todas as peles das linguiças, vamos amassá-las Eu tô com luva descartável, obviamente A gente vai amassar todas elas E fazer uma coisa só Aí depois a gente vai rechear, mas o que que acontece? O recheio fica a critério de cada um Você vai colocar aquilo que você gosta, tá? Agora eu já vou passar aqui pra Pra minha tábua, que não é tábua, é plástico Linguiça toscana é muito bom, né pessoal? No churrasco, então, nossa Agora, pessoal, olha Que eu já misturei tudo Eu vou colocar um plástico Culinário Aqui em cima Mas vocês podem fazer com a mão também, tá? Necessariamente, não precisa ser com plástico culinário, não E vou passar o rolinho Pra abrir Bom, agora pessoal, eu vou pra próxima etapa Que é mostrar pra vocês Como que eu preparo o meu recheio Esse aqui é o meu recheio Ó, azeitonas sem caroço Tomate Pode ser com a pele, só, sem semente, picadinho, tá? Bem pequenininho Cebola picadinha Ó, meia cebola só É o suficiente A linguiça já tem sal Então eu não vou colocar sal Vou colocar orégano Aí a gosto também, ok? Salsa e cebolinha Eu adoro, vou botar bastante Eu acho que combina muito bem Tá? Queijo mussarela Fundamental Em quadradinhos também, ó Um pedacinho, 200 gramas Tá? Aí vou colocar Azeite Não muito suficiente Só pra Juntar Vamos dar Uma misturadinha Olha que recheio Elegante Bacana, né gente? Ok Agora pessoal Vou tirar o plástico E vou começar A recheio Deixa eu botar isso aqui pra lá Vamos dar aquela espalhadinha Por isso que fica a pergunta É um rocambole Ou é uma linguiça recheada Aí vocês vão deixar a opinião de vocês Aí embaixo Nos comentários do vídeo, ok? Então pessoal, ó Já recheiei Agora Ao contrário de enrolar Porque não tem como Nós vamos misturar Tá? E depois a gente vai enrolar Senão não dá certo Então tem que ser assim, ó Ó Vamos misturar bem Todos esses ingredientes Ó Dessa forma assim Garanto pra vocês Senhoras e senhores Que o resultado É surpreendente Vocês verão no final Agora aqui na minha refratária Eu vou montar Uma grande linguiça toscana Aqui no meio, ó Só que recheada, né? Vocês vão ver o rendimento E a perfeição que vai ficar Esse prato Que serve aí Uma família de 10 pessoas Tranquilamente Olha que bonito, pessoal Agora Eu coloco umas batatinhas Em volta E vou levar ao forno Pré-aquecido A 200 graus Por 30 a 40 minutos Vai depender muito Do forno de vocês Não há necessidade De cobrir com nada É pra deixar Tostar mesmo No fogo Do forno Bem alto Vamos lá Bem, pessoal Ficou pronto Vejam como fica Bonito o nosso prato Como vocês podem observar Isso aqui Não é nada demais É o queijo Que derrete, tá? Veja as batatinhas Coradas Deixa eu já Pegar uma aqui Colocar no prato Tá? Já no ponto Certinho Vou cortar aqui O nosso Rocambole Ou Linguiça toscana Recheada O final Vocês decidem Olha, gente Olha que bonito Tá bem quentão Nossa Olha que maravilha Deixa eu colocar aqui No prato E vamos fazer Aquela Provinha final Antes, porém Queria dar um recado Pra vocês Nosso site É o www.receitasdonoca.com.br E siga-nos no Instagram Arroba Receitas do Noca Voltemos ao prato principal Bom, pessoal A hora A melhor hora É essa aqui Gente do céu Isso aqui tá muito Então, pessoal Esse prato Foi feito Com muito carinho Muito amor Pra vocês Portanto Se puderem Deixem um like Ok? Muitíssimo obrigado Pessoal Jensen E até amanhã No próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau